Só que o pau de cabeleta, o que é que a gente faz agora? Não é mudar agora é bom, desde a primeira hora Das a provar o batom, das a provar o batom Dá-se tudo a quem se adora, perguntaram se foi bom O que é que a gente faz agora, no tempo dos nossos pais? A janela serinua, a noiva saltavares Com o noivo do meio da rua, e o que é que a gente faz agora? Não é mudar agora é bom, desde a primeira hora Das a provar o batom, das a provar o batom Das a tudo a quem se adora, perguntaram se foi bom O que é que a gente faz agora, no tempo da minha mãe? Há uma saia compridinha, mesmo debaixo da saia Lá passava rapidinha, o que é que a gente faz agora? Não é mudar agora é bom, desde a primeira hora Das a provar o batom, das a provar o batom Das a tudo a quem se adora, perguntaram se foi bom O que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz agora? Não é mudar às escondidas Chegaste em boa hora Já tem as cuecas vestidas O que é que a gente faz agora? O que é que a gente faz agora? Não é mudar agora é bom, desde a primeira hora Das a provar o batom, das a provar o batom Das a tudo a quem se adora, perguntaram se foi bom Eu também vou O que é que a gente faz agora? Agora já no meu tempo Já não há as coisas belas O que é que a gente faz agora? Não é mudar agora é bom, desde a primeira hora Das a provar o batom, das a provar o batom Das a tudo a quem se adora, perguntaram se foi bom O que é que a gente faz agora? Então é perguntarmos ou perguntaram? Tchau